EWL, EWL, criminalidade pra essas putas Bota pra sentar na minha piroca, sabe que eu sou o melhor que tá teno E quando eu tô louco de bala eu pareço um bicho metido Traga na xereca dessa gostosa do piro, tu vai contraindo Me apelidou de desgraçadão, só um pouquinho deste, então você não fude Vem pira que eu vou caducar, que eu vou machucar todo seu periquito Vem pira que eu vou caducar, que eu vou machucar todo seu periquito Vem pira que eu vou caducar, que eu vou machucar todo seu periquito Tipo, tipo, tá as maniáticos, vendo igual bicho Tipo, tipo, tá as maniáticos, vendo igual bicho Vem pira que eu vou caducar, que eu vou machucar todo seu periquito Tipo, tipo, tá as maniáticos, vendo igual bicho Tipo, tipo, tá as maniáticos, vendo igual bicho Tipo, tipo, tá as maniáticos, vendo igual bicho Se eu fosse preso Toda vez que eu machucasse Uma xerê Eu ia ta fudido eu ia pegar prisão perto Eu ia ta fudido eu ia pegar Se eu fosse preso Toda vez que eu machucasse Uma xerê Eu ia ta fudido eu ia pegar prisão perto Tu ia tá fudido, ia pegar presa, pega Tu ia tá fudido, ia pegar Pode, 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 combate Pode comigo e com meu amigo Pode, pode... Com o meu amigo AWL E W L Criminalidade Peças brinta Pina